Fala galera, Caio Camargo falando de varejo com você E você vai conhecer comigo hoje a nova loja da Riachuela aqui no Shopping Moon Quer saber mais? Vamos sair daí! São várias áreas instagramáveis da loja, uma que logo quando você chega chama atenção Essa aqui com super heróis, mas mais do que super heróis aqui para bater foto É legal você olhar o teto aqui, todo feito de histórias em quadrinhos Essa aqui é a Riachuelo do Shopping Morumbi em São Paulo Música 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 Olha que bater, a gente tem aqui espaço nos provadores, essas cabines interativas O que são essas cabineiras interativas? A primeira coisa que você tem é a iluminação dela aqui ó Eu posso trocar a iluminação do local Então, como eu tenho mais escuro, vocês vai dar para perceber no vídeo Mas eu posso mudar, fica uma lâmpada um pouco mais amarela, um pouco mais branca Simulando vários tipos de ambiente para você ver aqui no espelho, como fica melhor a roupa Não é o seu melhor exemplo para estar no espelho, mas ok, tá? Mas pelo menos você vê como é a melhor iluminação para você, né? E eu vou ter esse painel aqui que te permite fazer compras online Exatamente o título do provador da loja, que legal Essa aqui é a cabine interativa dos provadores aqui da loja, aqui é a Shleno, no Moroku Shopping Música Outra coisa que é muito simples, é muito importante, tá nesse item aqui ó Quer ajuda para comprar suas roupas e tal? Se você pegar as sacolas que tem etiqueta preta Quer dizer que você não quer ajuda nesse momento Se você pegar as outras sacolas, quer dizer que você quer ajuda nesse momento Então isso mostra aí de acordo com o jeito que você quer comprar Prefere comprar, comer, assistir ou vender ou não assistindo, né? Isso ajuda o pessoal da loja a entender qual o tipo de consumidor que está entrando E como é que ele quer ser atendido Uma coisa simples de ser feita e que deve ser feita inclusive Muito obrigada A Micros Bufo Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto